O que acontece em 1898? Pela primeira vez os Estados Unidos saem do hemisfério ocidental. Os americanos, inclusive, dizem que é uma pequena guerra. Dura dois dias e os Estados Unidos derrotam. Então, ninguém me dá muita importância. Justamente, ela tem importância pelo sentido, pelo significado. Até então, a doutrina internacional dos Estados Unidos é a doutrina Monroe. Todo mundo repete muito. A América para os americanos. Como é que ele vai explicar as Filipinas? As Filipinas não fazem parte do hemisfério. Então, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, eles são obrigados a justificar que eles estão indo além do hemisfério. Então, eles começam a mostrar o quê? As pretensões de domínio internacional. Ou seja, os Estados Unidos foram começando a formular um tipo de política externa que ela é muito a cara do século XX, que os europeus não tinham. Essa articulação com a sociedade civil. Então, quando os europeus olham os Estados Unidos surgindo, eles não tinham muita noção de como era os Estados Unidos no cenário internacional. E eu estou querendo mostrar que os Estados Unidos já tinham um background, que era o que ele fazia na América Latina de uma forma geral. Eu vejo que é um balanço interessante aí nesse momento que nós estamos passando agora, século XXI, mas que tem ainda uma herança muito forte, muito grande nesse momento de fundação. Daí a palavra, a ideia, a ideia que eu buscava ali um título, arquitetos. Arquitetos sentiam que eles vão moldando uma série de estruturas e dão, inclusive, uma estética para a ação norte-americana no mundo.